Uma folha que representa uma borboleta, as asinhas e tudo. Isso significa metamorfose, transformação. Nós estamos num momento de lagarta. Estou falando para o Brasil. Nós estamos num momento de lagarta que dura meses, às vezes. E saindo desse momento de casulo, nós vamos voar novamente, abrir as asas e vamos ser admirados. Vamos fazer assim. Sabe, meus irmãos? Vê aí. Os caras mais naturais do mundo. A mesma roupa, o mesmo óculos, está tudo certo. Não, a questão é a seguinte. Para não ficar um conteúdo muito longo para vocês, eu cortei aquele vídeo como um vídeo de cultura do que o Fernando está vivendo. E agora nós vamos falar especificamente da leitura das folhas de coca. Fê, faz uma introdução para a gente de como é feito, como você aprendeu, por favor. Vamos lá. Em 1992, eu morei aqui. E a família que me hospedou, eles tinham xamãs na família. Então, a avózinha, a avózinha, me ensinou como fazer as leituras. Mas ela falou para mim, você nunca vai poder levar isso para o Brasil. Então, você vai aprender aqui com a gente a como fazer essa leitura. Porque o povo aqui é muito místico. Você vai nos mercados assim, sempre tem um senhorzinho, uma senhorinha fazendo a leitura. Nas folhas de coca ou então nos naipes, que são as cartas espanholas. Eu acho fascinante. Ele ocorre com pareidolia. Sabe aquela coisa que você olha para a nuvem e tem o formato de perneirinho? E você enxergou aquilo? É quando o ser humano, principalmente, enxerga o rosto. Em alguns desenhos na parede, essas coisas. A pareidolia vem na mente do oraculista. Não é a mesma coisa que um leitor de busos, por exemplo. Se você estiver jogando para mim como eu sei jogar, eu estou vendo tudo o que está dizendo ali para mim. Eu sei fazer minha interpretação porque eu estudei na tua escola. Mesma coisa o tarô. Eu sei interpretar as cartas. Às vezes é aquele chato, inclusive, se está lendo, o cara está olhando. Não, mas pode ser que seja isso. Mas isso é estudo. A pareidolia, não. A pareidolia é como aquela benzedeira que joga uma clara de ovo no copo e lê na clara de ovo. É a mesma coisa. Nas cocas é conforme... Na folha de coca, conforme aparece. Gente, deixando bem claro. Para se fazer um quilo de cocaína, pasta base de cocaína, precisa de uma tonelada de coca. Nós estamos falando da medicina, da folha sagrada, que é a coca, que serve para tudo o que você pode. Estou com dor de cabeça. É a coca. Estou com pressão alta. É a coca. Pressão baixa. É a coca. A coca é usada para tudo o que é sagrado espiritualmente, também como medicina. Então, eles fazem a saudação aos apos, aos espíritos das montanhas, levando as três folhas mais perfeitas, oferecendo ao mundo espiritual, ao mundo da terra e ao submundo. Botam na boca, tchartiam a coca. Fazem suas orações em Ketra, que é a língua original deles, para que tenham uma boa leitura, etc. Ela não é alucinógena. Ela não é alucinógena. Ela pode trazer alguma sensibilidade a mais, mas ela é aditiva. A pessoa, se começa a usar isso todos os dias, vão deixar bem claro. Se eu tenho, é uma substância que se eu tomo, uso demais, vai parar de dormir. Ela quer ir em café. Então, ela pode causar, mesmo visto que o café, o tabaco faz. Ela é usada de uma forma muito respeitosa. Por isso que você saúda os apos, né? O norte, sul, leste, oeste. E aí, sim, coloca na sua boca e você vai fechar no cantinho. Vai tchartiando. Por pareidolia. Desculpa, eu tô com a boca cheia. É, vamos lá. Se cair uma folha, digamos assim, ela junta uma folha macho, macho, hembra e você rita-se. É a família do pai, da mãe e das duas crianças. Se por acaso, na hora que eu jogar no sinal da sua vida, essa folha cai na minha mão, eu vou dizer, você vai ter uma família feliz, você vai ter um filho e uma filha. É assim que eles interpretam. Se eu pego uma folha e tá meio caída, pode ter um problema de saúde em alguém da família. Se eu pego uma folha que tá torta, pode ser uma pessoa idosa da família. Já tá curva. Se eu vejo uma folha que tá tordinha, pode ser uma doença grave. Então, é assim que é feita a leitura. Então, vamos fazer uma leitura pro Brasil? Vamos puxar. Mas, antes de você começar, deixa eu fazer algumas perguntas. Tecnicamente falando, não existe um número X de folhas a ser usado? Não. Não, existe uma quantidade que você se sinta confortável pra utilizar. Tá bom. Então, você vê algumas vezes que as que caírem na sua mão, são aquelas que vão ser interpretadas. E, como você disse que aprendeu com a sua avó, você tem o contato com a cultura que ela passou pra você, e eu também, a sua própria interpretação devido à questão da pareidolia, e como se dá a questão do teu povo, dando a orientação quanto a isso? Olha, é isso, não é... Você escuta ele... Olha, por exemplo, foi ver alguma coisa relacionada a trabalho, a dinheiro, de repente você viu uma coisa, tranca, chegou no ouvido e falou, olha, é mais ou menos isso, mas tem que falar isso aqui também. É assim que... É o mesmo processo, é um processo parecido com o Búzio. Intuitivo. Búzio tem a técnica, tem a caída do Odu, que significa aquilo, mas existe uma intuição que tem que jogar pra você, sim. É, sim, porque tem que perguntar, Fê, porque quando a gente bota o Búzio, a gente sabe a técnica da caída. Mas às vezes vem uma informação totalmente diferente daquilo. Sim, que a gente tem que falar, né? É por isso que eu não gosto de jogar pra pessoas muito próximas. Gosto de jogar pra pessoa distância, à distância e distante, porque eu não me emociono com a situação dela. Eu falo friamente o que aparece aqui. Sim, sim, sim. E pra vocês entenderem o que ele quis dizer com isso, é uma situação que a gente passa muito. Muitas das vezes a gente tem que elucidar um problema que às vezes a pessoa não sabe ou não quer ver pra ajudar no processo de superação. E a gente sofre com isso também, dependendo do problema que seja. Vamos fazer o Brasil. É isso. Faça a pergunta que você quiser sobre o Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Mediante a tudo que aconteceu, todo esse problema que passou agora, vamos falar... Primeira questão, eu acho que todo mundo quer saber, economicamente. Vai haver uma melhoria na economia? Três folhas pequenas, a economia engatinhando. Vai ter muito desemprego. Muita gente perdendo o seu sustento. Vai ser um ano pra engolir o chogo. Lembrando que a regência de Amanjá e Exu, então é a água e o fogo. Pode ter guerras que envolvam fora do Brasil, principalmente guerras nesses elementos. Aqui me diz muita água também. A água significa inundações vindo já pro Brasil. economia engatinhando, mas aqui me diz que nem tudo está perdido. Ela mostra doenças, mas mostra cura. A nossa economia não está na mesma situação de uma Argentina, por exemplo. Ela mostra... Axé, temos que ter um processo de melhoria. Vamos lá. Outra pergunta. Hoje, enquanto nós estamos conversando, a China já está enfrentando um problema gigantesco com a volta de uma variação do corona. Para o Brasil, nós temos ainda o risco de uma nova pandemia? Descontrolada como foi a outra? Teremos morte por irresponsabilidade. Essa irresponsabilidade não é dos médicos dessa vez, é responsabilidade das pessoas que não estão acreditando. A folha cai toda doente, toda carcomida, envolvendo pessoas ao seu redor. É quando as pessoas caíram na descrença. Não vai ser como antes, mas é momento de cautela. Três meses, três folhas, janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março. Pedindo cautela. Não é... Juntando. Não é o quê? Desculpa? Para todo mundo acumular, se juntar e aglomerar. Não é para fazer isso. Ainda precisamos ter um determinado cuidado, meus irmãos. É muito. Vamos lá. Falando de economia, falamos da doença, vamos falar agora de cultura. A cultura brasileira vai melhorar. O que eu quero dizer com isso, para você fazer uma interpretação legal? Todo esse problema que nós estávamos vivendo de aceitação, não aceitação, seja política, seja não política, criou um bloqueio na mente de algumas pessoas. Então, vamos conseguir ter uma elevação cultural? Uma elevação cultural? Superar, por exemplo, que a Terra não é plana? Vamos começar a entender os erros de tentar buscar acertos? Parte do povo brasileiro se rende ao entendimento do novo momento, mas uma boa parte ainda está muito doente. É como 50-50. metade do país nesse sentido. Não aprendeu com lição. Nossa, culturalmente falando, nós temos que evoluir, temos que aprender tanto. Existe uma cultura tão bonita a ser aprendida. Nós somos um grupo de pessoas com regiões interessadas no seu próprio interesse. Mas nós não estamos ainda preocupados com a nação em si. Nós não somos consolidados com o perigo. Entendeu? Entendi. O diássico. 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 É a mesma coisa. Nós não somos unidos. Espiritualmente falando, vamos ter um pouco mais de aceitação referente à espiritualidade independente de religião? Existe uma lei maior, um Deus maior e uma lei maior, acima de tudo, cuidando disso, fazendo que, mesmo aqueles que são mentidos como menores, talvez nisso eu possa indicar as nossas religiões, na natureza africana, que nós somos menores em quantidade, mas em qualidade nós estamos lá na frente de todo mundo. Existe uma espiritualidade maior, um Espírito Santo, um Deus acima de tudo, dando ensinamento aos pequeninos. Então, a dor faz com que se unam. Essa é a resposta. Terrivelmente explicativa. E é que você entendeu a minha colocação. É, é. Daqui a pouco eu percebo que o problema deles não é o maconheiros, se eles mesmos. Sim, eu acredito que aí entra uma questão de cultura, de educação. Bom, falamos de dinheiro, falamos da questão da saúde. Existe, vou fazer uma pergunta, existe alguma questão, seja em qual for o nicho, que uma pessoa importante ou outras pessoas importantes vão chegar a falecer ou se vão ter alguma ação de muito positivismo? ou seja, um ato único, ato único marcante. Vão acontecer atos únicos marcantes nesse ano para o Brasil? Nos próximos sete meses, o Brasil vai se curvar e se levantar novamente. Vai ter falecimento de gente importante. Vai ter separação de gente importante. pessoas que pensavam de uma forma vão mudar o seu pensamento por decepção. Aí eu não vou poder te dizer qual é a banda. Mas aqui vai ter decepção. Mas aqui a gente está falando de todos os nichos, todos os nichos. Não é um nicho que vive a mente. Mas é interessante que todas as vezes que diz isso mostra uma cara, uma folha maior que representa o Deus maior, ou seja, uma consciência atuando sobre o Brasil. está trazendo a consciência do Brasil. Desde o mais simples são mais cultos. Desde o mais simples são mais cultos. É interessante como um oráculo, ele é um oráculo independente de qual seja, por exemplo. Isso para mim é totalmente novo e para todos os irmãos que estão vendo aqui, acredito que também seja. E a expressão que você está utilizando é uma coisa muito certeira. Vamos fazer depois uma comparação com os búzios? Eu vou tentar trazer perguntas similares para ver o que é o adendo, o que é que coloca mais, o que é que coloca mesmo, o que é que concorda, o que é que discorda. Eu acho interessante isso para estudo, porque a Rádio Reforma Interna é muito uma questão de estudo. Agora, mais uma pergunta para o Brasil. Tendo em vista que o momento econômico vai ser o momento de engatinhar, uma orientação para todo mundo que está desempregado ou que esteja a perigo de ficar desempregado. Seria o estudo? Isso é uma pergunta meio óbvia, eu sei, mas eu quero fazer porque, de repente, uma previsão pode tocar no coração que uma palavra minha não toca. Então, é por isso que eu estou te perguntando isso. Os três próximos meses indicam fraqueza, decepção, mas momento de engolir o choro. Momento de engolir o choro, não o momento de reclamar e sim procurar aquilo que você faz de melhor. Acho que eu já falei isso da última vez. Essas três folhas aqui indicam um momento de fraqueza, mas de esperança acima de tudo. Nada está passando por acaso. O Brasil passa por guerra e paz ao mesmo tempo. Eu acho que isso acontece dentro de todos os lares. Nós vamos ter uns três meses bravos esses três próximos meses. Vamos ter meses crescidos de choque cultural. Quando a gente vai perceber que o Brasil precisa se unir. Entendo o que você quer dizer. E deixa eu fazer uma colocação. Toda previsão, inclusive essa também você me corrige, ela pode sofrer uma alteração mediante a ações coletivas e também a ação dos mestres do karma. E a ação de cada um também. Não entendi, repete. Ela pode sofrer alteração mediante a mudança dos mestres do karma, do grupo e do individual. Sim. Levando isso em consideração, levando isso em consideração, você acredita que eu vou pedir que você pergunte isso. Vamos falar numa questão de entendimento de massa. O povo brasileiro do jeito que está agora vai passar esses três meses tendo o entendimento de que precisa mudar. Eu acredito que não. Mas com a decepção isso vai acontecer para que aconteça uma coisa melhor já no quarto ou isso vai se alongar ainda? Isso é difícil. O Brasil precisa de dois anos ainda para poder perceber que está sendo manipulado. Fomos sempre manipulados. Mas a consciência está chegando. Está dizendo que somos ainda uma criança com a flor sendo desabrochada. Então de tanta paulada a pessoa acorda, não é? Infelizmente. Então é no sofrimento que a gente está aprendendo. Infelizmente. O brasileiro é teimoso. O brasileiro é teimoso. Não adianta você falar não vai naquela não entre naquela água que tem cobra. Aí que ele vai mesmo. É verdade. O Fé eu acho que eu já fiz algumas perguntas interessantes. Você também revelou já qual vai ser o orixá. Pela folha você consegue ver a questão dos orixás também? Você falou puxei mas a folha deu 4 aqui. Que legal. Explica para eles. Olha só eu vou só dar colocação porque na cultura o Fé o 4 vai representar o povo d'água na minha cultura pode representar o Ogum também. Vai Fé explica aí. Irosun na tiragem do meu do Irosun é bom existe uma linhagem realmente para o Ogum para mim responde Oxóssi Iemanjá principalmente Iemanjá 90% Iemanjá então ela fala das águas sim fala do prover fala do alimento fala dos fluxos de emoção que vão que vem ou seja muitos show muita emoção muitos relacionamentos que vão acabar agora muitos relacionamentos que vão acabar porém muitas crianças que vão nascer mostra o povo d'água mostra o Iemanjá Iemanjá significa gravidez essa gravidez pode acontecer do meio do ano para frente não vai ser agora a população muita gente que morreu vai ter muita gente que vai nascer então respondeu Iemanjá então o ano é de Iemanjá responde Exu também mas no segundo semestre Exu Iemanjá meus irmãos e irmãs muitas das vezes nós damos uma interpretação muito lúdica a grande mãe a mãe de todas as cabeças mas meus irmãos e irmãs Iemanjá é a senhora da Calunga grande que faz o descarrego de muita gente é um lugar de muito descarrego que as ondas do mar nesse ano de 2023 tragam toda a bonança e levem toda a carga e energia para o mais profundo do mar sagrado para que seja transmutada e tendo isso em mente Fê uma pergunta bem direta vamos colocar bem direta dessa forma tu acredita tu acredita e eu peço que você pergunte isso que a regência desse ano de Iemanjá é muito para limpar essas consciências que estão doentes eu tenho certeza disso porque ela não vem sozinha Iemanjá sempre vem acompanhada de Oxum e vem acompanhada de Oxalá então ela vem trazer consciência ela vem trazer momento de criação para quem acredita no trono os tronos é o trono da criação então aqui mostra novamente uma folha com quatro um galinho com quatro não é normal então a regência é das Iabás na verdade eu diria que é de todas as Iabás e vamos agradecer ao Sain principalmente nas folhas dele eu sei que as folhas daqui não são as folhas da África mas está me respondendo meu dia eu acho Sain então vamos entender segundo a tua previsão Iemanjá vai ser a regência dos primeiros seis meses e Exu vai vir reger os próximos seis meses o que você acredita que vai ser a ação de Exu qual seria a ação de Exu quebra de máscaras queda de máscaras vai fazer muita gente brigar para aquelas amizades que não são sinceras a verdade prevalecerá vai começar dia 13 de junho essa limpeza primeiro vai ser a limpeza na água depois vem a limpeza no fogo e a gente pode considerar isso aí também eu tenho que jogar o uso para isso o mundo todo limpeza nas águas e limpeza no fogo pode haver guerra em países que tenham fronteira com águas pode haver guerra em países que tenham fronteira com água entendi entendi o nada que passa pelo fogo não é transmutado a transmutação muitas das vezes acontece de uma forma suave de uma forma mais densa mas transforma aí voltamos a paulada o ano de 2021 foi muito bom para mim o ano de 2021 eu tive perdas na família você sabe disso o ano de 2023 ele vem fazer uma limpeza completa para o ano de 2024 ser o melhor para todo mundo a cheque assim seja tu já fez o cálculo dos dodos também? para o ano ainda não fiz eu tenho que fazer também não fiz ainda tem que ver não olhei foi uma correria tão grande essa minha viagem eu falei para você vou te atender vou te atender vou te atender para te atender significa atender as pessoas mesmo você quer atender poucas pessoas e de gravar com você foi difícil por causa dessas manifestações por causa do exposição física que eu tive eu quero comer de tudo no primeiro já fiquei quatro vezes passando mal então o o o faz um 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 favor para mim você já me mandou a foto mas eu queria que você quando estivesse com o despacho armado mandasse nem que seja um vídeo de dez segundos para eu compartilhar para o pessoal ver o que é um despacho para eles entenderem como é que são os elementos são utilizados independente da fé o pessoal vai ter um choque eu tive um pouco eu tive um choque porque eu faço questão vamos dar um spoiler de fazer usar tudo o mais digamos assim terra natural possível e aí não tem isso não eu achei interessantíssimo essa questão não aqui é mais é tudo eles trabalham com a dualidade né por exemplo se você coloca duas conchas daquela de carrujo tu representa os dois bois que é tudo de capucara que é outros na verdade são os toros que são usados os bois que são usados no arado então tudo tem um significado no espaço vai bolacha vai doce vai serpentina vai confete vai pó de ferro vai purpurina vai pedra vai de tudo vai de água agora a gente vai explicar para uma pessoa que vê isso nossa mas está usando tudo assim vai entender que os elementos do magista que representam alegria prosperidade força saúde vai variar de acordo com a cultura dele com a regionalidade independente do que ele utilize não adianta a gente querer botar pitaco dentro do nosso conhecimento aquilo ali está errado botar uma fava de oxalá no meio das digamos de uma folha que pertence a taorixá está errado olha a plaga esvazia sua xícara porque aqui é outra coisa é outra cultura a madeira sagrada é a tchonta eu não vou ficar perguntando eu nem sei o que é tchonta se a madeira sagrada é essa fazendo o queco e a prata vale mais que o ouro nesse sentido eu não vou discutir ela é um adorno a prata brilha ela representa o contato com o céu então não adianta eu querer chegar e falar assim não, mas tinha que ser o ouro ela está transando cheia a madeira tinha que ser sei lá de biritinga alguma coisa assim não adianta quando eles falam para mim tem que ser com a madeira de tchonta eu baixo minha cabeça e falo isso não sei nem o que é tchonta mas se é é você entende como é é diferente mas por que a tchonta porque você tem toda uma história por trás disso do que dizer não, está errado não tem que ser com isso é um choque cultural que nos faz repensar muita coisa isso é eu imagino que isso deve ser uma experiência grandiosa para você de repente na história deles uma divindade se manifestou numa madeira e foi visto sei lá alguma coisa assim mas não adianta querer discutir porque a coca eu vou dizer uma coisa eu não vou levar as coisas mas eu aprendi a fazer todos os elementos a gente chama de assentamento eu estou olhando para ele agora vai concha com os três animais sagrados vai o sal de maras vai a lhama de bronze vai o o cacto vai uma representação do deus vira pocha tudo isso eu estou levando para mim tomara que passe na receita mas tudo isso eu estou levando para mim bonecos bonecos não representações de pedras do masculino do feminino tudo isso é uma espécie de assentamento quando eu levar para o Brasil eu não vou ter folha de poca o que eu vou fazer vou usar a folha a folha mais sagrada para mim dentro do meu entendimento chacrona eu tenho um pé na minha casa é a folha que dá a chacrona é a parte do mundo eu vou usar o pé sagrado para mim pedir licença lá eu não tenho coca mas lá eu tenho coisa forte chacrona é uma planta que faz um contato com a espiritualidade muito bom acredito que vai funcionar grandiosamente só para terminar eu peguei uma folha que representa uma borboleta as asinhas e tudo isso significa metamorfose transformação nós estamos num momento de lagarta estou falando para o Brasil nós estamos num momento de lagarta dura meses às vezes e saindo desse momento de casulo nós vamos voar novamente abrir as asas e vamos ser admirados isso é esperança isso é que significa esperança esperança axé meu irmão que assim seja meu irmão mais uma vez obrigado vamos estar aguardando quando você voltar para fazer o jogo de burros também e meus irmãos e irmãs que estão acompanhando a gente até aqui não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal e se você gostou daquilo que está sendo postado aqui seja um membro do canal toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau